Continuar acompanhando essa audiência na internet no nosso portal almg.gov.br E agora nós vamos passar a transmitir uma reunião extraordinária de plenário que acaba de ser aberta pelo deputado Agostinho Patrus, o presidente da Assembleia. Na pauta de hoje está prevista a análise e a votação final da proposta que permite ao governo de Minas antecipar o recebimento de valores a serem arrecadados com a venda de Niobe pela Codemig. Vamos acompanhar a reunião. Ata da centésima e décima terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus e outros. O deputado Zé Guilherme, segundo o secretário, a doc processo da leitura da ata anterior, que é aprovada. Doutor Wilson Batista, leia a correspondência constante dos ofícios. Isso, posto à presidência, passa a receber proposições e conceder palavra aos oradores inscritos quando lhes são encaminhados a PEC 48 de 2019, os projetos de lei 1.334, 1.339, 1.341 de 2019, os requerimentos 4.193, 4.195, 4.208, 4.210, 4.214 a 4.220, e os requerimentos ordinários 741 e 751, e comunicações do deputado Sábio Souza Cruz. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Duarte Besti e professor Cleiton, proferem discurso o deputado Zé Guilherme e o deputado Elei Grilo. Não havendo outros oradores inscritos, passou-se a segunda fase. Nos termos do parágrafo único do artigo 103, e aí os requerimentos nº 4.193, 4.197, 4.202 e 4.208, 2.019. Suspendeu a reunião por três minutos para entendimento, reaberto os trabalhos da presidência e designam os membros, cada um por sua vez, das condições especiais, para emitir parecidas as propostas de emenda à Constituição nº 46 e 47, e deferem cada um por sua vez, os requerimentos ordinários nº 751 e 741. A seguir, o presidente verifica de plano a indesecência do coro e levanta-se a reunião, convocando para as 10h, 18h e 14h. Em discussão, a ata. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, nós tivemos uma ata que gostaria que nela estivesse uma observação que eu faço agora. Nós estamos acompanhando um vídeo da FIENG, falando que vai apresentar os deputados que estarão votando projetos de interesse de Minas Gerais. Eu gostaria de mandar um recado, e vou tentar marcar uma hora para apagar com o presidente da FIENG, que essa casa aqui, nesses anos todos que estou, não votou contra a população mineira. Todos os projetos apresentados aqui foram projetos apresentados que vieram de todos os deputados independentes de partido. Foram projetos para melhorar a vida da população mineira, senhor presidente. Nós não podemos aceitar que uma entidade como a FIENG, que tem vários segmentos ali dentro, vários núcleos, vários segmentos partidários de vários partidos, ela fica tentando colocar e pressionar. Essa casa, nesse ano que passou, que está afindando agora, votou todas as necessidades do governador e tudo que o governador mandou para melhorar a população, o costume da população brasileira, mineira. E gostaria, senhor presidente, também aqui, de solicitar a FIENG, com seus empresários, com aqueles homens que geram a riqueza e os impostos na nossa Minas Gerais, que ajudasse esse deputado aqui a aprovar a emenda da redução do ICMS do combustível, um imposto que foi aumentado no último governo do senhor Fernando Pimentel. E agora, só com o apoio de vários segmentos, eu gostaria também de solicitar que, urgente, a gente consiga também a redução do ICMS do combustível da parte aérea, senhor presidente, da querosene, da gasolina, já que os aviões passam aqui, pegam os passageiros e vão voar, e vão levar a... e vão abastecer em outros estados. A FIENG tem que entender que essa casa é parceira. Então, vários são os projetos que deputados e deputadas aqui estão apresentando para melhorar o costume da população mineira. Para finalizar, senhor presidente, solicito a vossa excelência que, em todas as reuniões, tornasse público, mais uma vez, todas as reuniões que vossa excelência fez com todos os segmentos empresariais que Minas Gerais nunca viu, a Assembleia chamou para essa casa aqui, eu acho que o presidente da FIENG não está sabendo, nós chamamos, vossa excelência, com o comando, chamou aqui nessa casa todos os segmentos da indústria, do comércio, aqueles que geram emprego, colocaram numa mesa e deixou bem claro, a Assembleia de Minas, senhor presidente, ela está disposta a ser parceiro. Aonde estão as sugestões que a FIENG fez, senhor presidente? Aonde estão as sugestões do comércio? Porque nós aqui batemos na porta, sob o comando de vossa excelência, chamou os empresários, falando aqui, a Assembleia está disposta a ser parceiro, fazer por Minas, melhorar Minas Gerais ao lado do governo. Porque aqui, até então, durante todo esse ano, nós fizemos todas as necessidades que foram solicitadas pelo governo. Muito obrigado e gostaria que num dia eu ouvisse e tivesse na ata desse trabalho uma pronunciamento. FIENG, avalie-se os deputados, mas também ajude e a sua sugestão para a redução de impostos, eu, e tenho certeza que a maioria desse plenário, nós estamos de acordo. Mais importante que gerar emprego hoje é preservar os empregos que aí estão. Muito obrigado. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovado. O presidente, nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apresentada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. A presidência suspende os trabalhos para... Presidente, eu queria pedir vossa excelência pela ordem... Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro eu queria cumprimentar vossa excelência e cumprimentando também o conjunto de líderes, inclusive os líderes tanto da base, da oposição, os líderes independentes, líder da maioria e líder da minoria, porque nós conseguimos chegar a um consenso. Ontem finalizamos a votação de forma, eu diria, acontento, que acolheu a todos, presidente. É óbvio que nenhum projeto de lei, ele sai 100% do jeito que cada deputado gostaria. Mas conseguimos convergir um consenso? Tanto é, presidente, que após a votação do parecer do deputado João Vítio Xavier na comissão de Minas e Energia, na comissão de administração pública, os sete membros votaram sem nenhum tipo de, eu diria, de obstrução ou de qualquer outro detalhe que pudesse atrapalhar o processo de votação na data de hoje. Então eu queria, presidente, eu queria fazer um apelo à vossa excelência e fazer um apelo aos colegas deputados e deputadas para que nesse momento, nesse momento de votação, que não houvesse mais nenhum obstáculo, nenhum outro obstáculo, já que ontem nós conseguimos consolidar o conjunto de deputados e deputadas, de presidentes de comissões que participaram ativamente, como foi o caso do deputado Rafael Martins, o deputado Dalmo, o deputado Elita Arquínio, o deputado João Magalhães, que todos que deram essa contribuição, juntamente com o acordo de líderes, e aí, obviamente, liderados pelo presidente, que nesse momento não surgisse nenhum tipo de, eu diria, de emenda de substitutivo, como nós fomos surpreendidos ontem na Comissão de Minas e Energia. Nós entendemos que o acordo firmado entre a base de governo, os líderes, os blocos independentes, oposição e base, seria o suficiente e necessário. Então, presidente, fazer um apelo ao conjunto de deputados e deputadas para que não crie nenhum obstáculo para que a votação seja rápida e seja uma votação, eu diria, de exemplo desta Casa e que a Assembleia, mais uma vez, de fato, está contribuindo para o governo do Estado, ajudando o governo do Estado e dando condições do governo do Estado a cumprir os seus compromissos de forma especial com os servidores públicos. Inclusive, presidente, deixar claro que não é só servidor da segurança pública que está sendo beneficiado com esse projeto. Muito pelo contrário, todo o conjunto do funcionalismo público, dos servidores civis e militares, serão beneficiados com esse projeto. E, infelizmente, nós gostaríamos que isso acontecesse há quatro anos atrás. Não foi possível. Esse governo encontrou essa saída, encontrou essa solução. Então, o que nós temos que fazer aqui hoje, presidente, é votar, votar de forma brilhante, rápida e, obviamente, após isso, todos nós teremos a oportunidade de fazer a declaração de voto. E eu queria que, por fim, cumprimentar aqui que, mais uma vez, os servidores, os sindicatos e associações da segurança pública se façam presentes aqui nas galerias do plenário. Muito obrigado, presidente. A presidência interrompe os nossos trabalhos para entendimento para que nós tenhamos um quórum ainda mais qualificado para a votação. Estão suspensos os nossos trabalhos. Neste momento, você acompanhou a reunião da Comissão de Educação que homenageia a Fiocruz. Você pode continuar a acompanhar esse trabalho no nosso portal, a lmg.gov.br. E agora, a reunião de plenário foi reaberta pelo deputado Agostinho Patruz, presidente da Assembleia, depois de dar suspensa por alguns minutos para entendimentos entre os deputados. Vamos acompanhar. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1 para encaminhar a votação com a palavra o deputado Bosco. Sr. Presidente, deputado Agostinho Patruz, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria aqui, de forma breve, fazer aqui algumas referências sobre este importante projeto, que é o projeto 1205. Devo antes, porém, caros deputados e deputadas, já antecipar aqui a posição favorável a este projeto deste parlamentar. Nós entendemos que este projeto, que esta proposta do nosso governador do estádio Minas Gerais, Romeu Zema, é o único caminho no momento para que o governo possa estancar parte desta crise enfrentada pelo nosso Estado. Sabemos que, com a aprovação deste projeto, não iremos resolver no todo a questão da crise do nosso Estado. Mas este, sem dúvida alguma, é um primeiro passo, é um primeiro caminho, porque os governos anteriores, que antecederam o governo atual, tiveram várias outras opções para o enfrentamento da crise, cada um em sua época. foram utilizados fundos, diversas fontes de reservas e de recursos do Estado. Porém, o governo atual não tem tantas fontes, não tem fundos a ser utilizado neste momento. Daí, a necessidade de recorrer a este ativo da Codemig. caro presidente, caros deputados e deputadas, aqui está uma pequena amostra deste metal mais precioso, um dos mais preciosos do Brasil e do mundo, que é o Nióbio. Produto este que, graças ao trabalho, ao desenvolvimento de pesquisas avançadas, tanto a nível nacional, como a nível internacional, pela CBMM, esta empresa que é uma grande parceira da Codemig e do governo do Estado de Minas Gerais, há décadas, este precioso metal hoje é extremamente importante para a indústria automobilística, aeronáutica, para a indústria também na área da saúde, porque são muitos os equipamentos de altíssima precisão na área da saúde científica que utilizam do Nióbio. E várias outras pesquisas estão sendo realizadas pela CBMM, tanto no Brasil como no exterior, há exemplos no Japão, para a utilização deste precioso metal em outras aplicações importantes pelo mundo afora. E graças a tudo isso, graças a tudo isso, esse Nióbio que é extraído da nossa querida cidade de Araxá, chega hoje a mais de 50 países pelo mundo afora. Sabemos, caro, deputado Guilherme, que este não foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho dinâmico dessa empresa parceira do governo do Estado, que, repito aqui, CBMM. Empresa esta, empresada Rosângela, que tem um comprometimento muito importante, não só nessa parceria com o Estado, mas também no desenvolvimento de ações sociais com a nossa querida cidade de Araxá. A CBMM participa efetivamente da vida social da cidade de Araxá, investindo, caro presidente, caros deputados e deputadas, em vários segmentos, na saúde, na educação, na infraestrutura de Araxá. Porém, caro deputado André Quintão, o mesmo não acontece com a Codemig. a Codemig, ao longo de muitos anos, através dessa mina de Nióbio de Araxá, obteve milhões e milhões através dessa parceria. E esses milhões nos governos anteriores foram muito úteis para o Estado. Como, por exemplo, a construção da cidade administrativa. Como, por exemplo, a construção do Expo Minas, que hoje é palco de grandes eventos a nível estadual, nacional e até internacional. Esses recursos adivinhos do Nióbio de Araxá ajudou vários outros governos a edificar dezenas, centenas de obras importantes em vários municípios do Estado de Minas Gerais. Em vários municípios. E Araxá, pela sua importância, pela sua contribuição com Minas, ela recebeu muito pouco da Codemig na história dos governos passados. Algumas coisas foram feitas. A reforma do grande hotel do Barreiro, que embora está em Araxá, mas não é de Araxá, é do governo do Estado. A reforma do hotel da Previdência, que embora está em Araxá, mas é do governo do Estado, é do Ipseng. Então, Sr. Presidente, caros deputados, o que eu trago aqui, nesta manhã, nesta reunião extremamente importante, onde iremos aprovar esse projeto, sim, com certeza, com toda a totalidade e apoio desse deputado, caro Tadeu, é um apoio a esse projeto do meu povo de Araxá, mas, sobretudo, um pedido. Araxá precisa receber por parte do governo uma compensação pela sua contribuição. Nós temos inúmeras demandas em Araxá, mas eu gostaria aqui de pontuar uma e solicitar o apoio do nosso presidente Agostinho, solicitar o apoio do nosso líder Luiz Humberto e todos os deputados, para que Araxá possa ser presenteada, possa ser contemplada, Fábio Avelar, com um investimento do Estado em virtude desta negociação do Nióbio através da Codemig. Araxá em que pese ser uma cidade importante para Minas Gerais, ser a cidade que tem hoje a maior reserva de Nióbio do Brasil e do mundo. Não temos lá, presidente, já encerrando um anel viário para o escoamento de produção, sobretudo das mineradoras, porque lá nós temos também, em Bexir, a Mosaic, que explora também a rocha fosfática por uma concessão da própria Codemig. Então nós queremos pedir ao governo, ao nosso governador Zema, independentemente dele ser de Araxá, porque se lá estivesse outro governo de outra cidade, eu estaria aqui, caro sargento Rodrigo, fazendo esse apelo em nome de Araxá, que ele possa olhar com carinho para Araxá e possa fazer uma compensação para Araxá, promovendo uma obra em Araxá e uma obra prioritária que é o nosso Rodanel, que lamentavelmente Araxá não possui e por não possuir os caminhões que ali chegam e saem, acabam com as vias do nosso perímetro urbano. Então é essa a colocação e fica aí, senhor presidente, os nossos parabéns, caro presidente Agostinho, a vossa excelência e a todos os líderes, a todas as comissões que trabalharam incansavelmente para chegarmos a esse acordo. Os nossos parabéns também ao nosso secretário de governo, Bilac Pinto, que não me deu esforço para poder conversar e dialogar com essa casa para buscar esse entendimento, essa solução para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, era o que nós tínhamos para este momento. Para encaminhar com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, quero passar para a vossa excelência um presente de Araxá, essa pequena amostra do nióbio de Araxá. André. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Sr. Presidente, hoje eu quero ser bem sucinto, nós tivemos oportunidade já no plenário, nas comissões, de debater muito esse assunto, mas antes de entrar efetivamente na pauta, eu não posso deixar de registrar aqui, obviamente, cumprimentando o deputado Bosco que me antecedeu, sem dúvida nenhuma, o nióbio e a empresa CBMN têm sua importância, mas nós temos graves problemas que esse processo todo aqui nos trouxe atenção. A Comissão de Minas e Energia vem de forma muito responsável, aprofundando e debatendo isso ao longo deste ano e essa casa não pode ficar só com essa avaliação da empresa, porque é uma empresa que tem sua importância, mas é uma empresa que dentro do contrato que se prevê com o Estado, com a companhia Comipa, ela não cede as informações das quais esta casa precisa e o Estado precisa para ter controle sobre a extração do nióbio. Prova disso que há um estudo em caminhamento de perdas que o Estado teve sobre essa diferença do contrato da extração ao longo dos últimos anos que giram a casa de mais de 5 bilhões de reais. Então, não é uma empresa que apesar da sua importância requer desta casa um olhar da forma como o deputado dentro da sua legitimidade aqui colocou. A empresa que precisa sim ter maior compreensão da importância que é o Estado através da Codemig e da junção da Comipa ter as informações para que o controle da extração do nióbio possa ser algo mais transparente para que o Estado não venha ter mais perdas daquelas que nós já detectamos. Dado isso, vírgula, passada, deputado Inácio. Eu queria hoje, presidente, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência, deputado Agostinho Patrus, pela sua liderança, sensibilidade, firmeza e confiança. A confiança que a Vossa Excelência depositou no acordo de líderes, na construção desse desse projeto, a confiança que depositou a mim quando nos propusemos a debater esse assunto, da mesma forma ao nosso bloco, à nossa bancada e aos líderes, todos eles, deputado André Quitão, líder do nosso bloco, deputado Gustavo Valadares, líder do bloco de governo, deputado Luiz Humberto, líder do governo, deputado Cássio Soares, deputado líder do bloco independente, deputado Sávio Sousa Cruz, deputado líder do bloco independente também e deputado Inácio Franco, líder da maioria. Tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, a Assembleia construiu de forma democrática, transparente, algo que a coloca no papel que de fato ela tem no processo democrático de representação da nossa sociedade. Buscar a verdade, buscar o aprofundamento técnico e jurídico, deputado Fernando. Nós procuramos fazer isso. Ninguém faz o que nós fizemos aqui sozinho. Não estou aqui vangloriano, nem para A, nem para B, muito menos para mim. É um trabalho coletivo em que a Assembleia soube enfrentar. Quem dera, e eu acho que aí fica um recado, mas uma partilha, que o governo aprenda esse processo. Tentou aprovar nessa casa um projeto de lei de uma dimensão sem tamanho, talvez, sem argumentos, sem bases técnicas e que, ao mesmo tempo, tentou usar dos servidores de algo fundamental na vida de mais de 600 mil profissionais, servidores públicos, que isso era a única saída para resolver um problema legítimo que se tem hoje do atraso de salário, do parcelamento de salário e do não pagamento desse terceiro. Que esse processo sirva de exemplo. o exemplo no sentido de que, na lógica do diálogo e da construção, todo mundo pode sair ganhando. Não votaremos um projeto ideal. O próprio governo esteve presente nas audiências afirmando isso. Não é o ideal, mas é o possível e o necessário nesse momento. E nós, assim, reconhecemos. Subi à tribuna há duas semanas atrás para apresentar vários questionamentos. Parte do público e aqueles que nos acompanharam até por condução equivocada, induzido por alguns deputados, até vaiaram. Alguns deputados quiseram fazer graça. Uma molecagem que a gente deixou passar. Mas a absoluta maioria. E aí, deputados e deputadas, a vocês, amigos e amigas, que compreenderam, recebem vários apoios de compreensão, mas não é no individualismo. Na importância que tinha, a gente aprofundado o debate. Ao longo das audiências, a absoluta maioria dos deputados estiveram presentes, preocupados com as respostas, a busca das respostas desses questionamentos. Então, eu não tenho dúvida em dizer da importância que foi o todo processo de construção onde a Assembleia, presidente, sai vitoriosa, sai dando uma resposta. As procuradoras do Ministério Público de Contas, meu agradecimento e o reconhecimento pela lisura, pela responsabilidade pública que elas tiveram e têm de buscar respostas não contra alguém. Ninguém fez estar fazendo isso contra algo ou alguém, mas na defesa do mais justo e legítimo interesse público de um patrimônio que o Estado de Minas Gerais tem. Então, aqui, obviamente, todos sabem daquilo que a gente está querendo dizer, não vou me alongar, já tivemos oportunidade nas outras reuniões plenárias e na própria comissão de pautar cada detalhe desse assunto. Mas que também aqueles que nos acompanham, os deputados e deputadas, a Assembleia, assim como a conjuntura política, econômica e cultural do país vive um novo momento, a Assembleia também vive um novo momento. E que esse novo momento não nos julguem como deputado ou como a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores ou como bloco de oposição, não nos meçam pela régua de Vossa Excelência ou de alguns de Vossa Excelência. Quem aqui já fez obstrução, quem aqui já fez algum trabalho de oposição na lógica do quanto pior melhor, que continue no seu caminho. O nosso caminho é outro. O caminho da responsabilidade, o caminho de buscar respostas, o caminho de entregar ao povo mineiro, aos servidores e a esta casa, aquilo que cada um deve cumprir e merece. E eu não tenho dúvida em dizer, nós construímos o melhor possível nesse momento com o papel fundamental de cada deputado e deputada nessa casa dentro daquilo que nós achávamos importante. Por fim, presidente, não tenho dúvida em dizer, prevaleceu a verdade e assim reafirmo, prevaleceu a verdade. O projeto que aprovamos e nas comissões iremos aprovar hoje nessa casa é um projeto muito melhor e totalmente diferente do original. Criamos condições para que o governo então, anunciando uma forma para regularizar o salário desse terceiro dos servidores, possa efetivamente ser cumprido. Também garantimos nesta mudança a preservação do direito do Estado de Minas Gerais, a preservação do seu patrimônio decorrente de futuras disputas judiciais que podem haver que envolvem a exploração de Neóbio e a garantia explícita de que uma parcela de lucros hoje destinada a Codenji será mantida. Não cedemos mesmo diante das acusações caluniosas de tentar dizer que havíamos obstruído. Muito pelo contrário, tentávamos defender e tentamos em todo momento defender o servidor e o patrimônio público. Apesar de tantos ataques, eu não posso deixar de dizer aqui, presidente, que me sinto recompensado pelo resultado do trabalho coletivo que essa casa fez e o apoio e o reconhecimento que recebi da grande parte da maioria dos deputados e deputadas dessa casa. Cumprimos o nosso papel e a verdade prevaleceu. Agiremos assim em todas as situações que sirva de exemplo para que os próximos projetos que o governo aqui apresentará não sirva de pressão para votar a qualquer custo. Que esta casa dê o exemplo que a união, o diálogo e essa construção é capaz de promover aquilo que o Estado espera de todos nós. A cada um e a cada uma mais uma vez o meu obrigado aos deputados do nosso bloco, da nossa bancada. Quero registrar aqui aos deputados das comissões que fizemos audiência deputado Rafael Martins que liderou a comissão de Minas e Energia assim como todos os membros deputado João Magalhães da comissão de administração pública e o deputado João Vitor que foi relator do projeto na comissão da qual propiciou um novo projeto que dará essa casa condições de garantia jurídica e técnica para que a gente possa avançar nesse projeto. Fica o governo agora a resposta quando pagará o 13º já que esta casa cumpriu com o combinado e entregará hoje o projeto aprovado. Parabéns deputados e deputadas muito obrigado presidente mais uma vez. Para encaminhar deputado João Vitor Xavier. Presidente senhoras deputadas senhores deputados caros colegas imprensa que nos acompanha servidores públicos aqui presentes buscarei também ser breve na minha fala mas me sinto da responsabilidade de vir aqui defender o texto que votaremos na manhã de hoje. Há uma semana atrás nós tínhamos deputado Sávio um texto que resolveria certamente o problema do pagamento do salário do servidor público do 13º do salário em dia a partir de janeiro mas que muito provavelmente causaria um enorme problema para o estado de Minas Gerais nos próximos anos. O governo mandou para essa casa um projeto que não tinha nenhuma segurança jurídica para o estado de Minas Gerais e até mesmo não tinha segurança jurídica para quem estava aí na bolsa de valores fazer a operação financeira com o estado de Minas Gerais. Essa casa deputado Ulisses cumpriu o seu papel. Quero aqui fazer o meu reconhecimento a coragem que teve vossa excelência de um momento de tensionamento de disputa de pressão de fazer o pedido para que o processo passasse na comissão de Minas e Energia onde em conjunto com a comissão de administração pública e aqui faço reconhecimento ao deputado João Magalhães que conosco trabalhou nesse processo nós tivemos a oportunidade de construir não uma emenda não uma pequena melhoria naquilo que havia sido apresentado para o governo. Nós votamos no dia de hoje um projeto absolutamente novo. No dia de hoje de fato Minas Gerais tem um processo jurídico burocrático legal concreto respeitoso com o servidor público que será atendido no seu tempo mas respeitoso de maneira muito especial com o patrimônio do estado de Minas Gerais. Por mais que fosse do interesse de alguns e parece que ainda tem gente com esse interesse de defender apenas o interesse daqueles que vão comprar o patrimônio do estado essa casa tinha por obrigação de proteger e blindar o patrimônio do estado de ações predatórias como aquelas que eram previstas no texto inicial e como algumas que ainda são apresentadas de maneira muito corajosa nesse momento. O estado de Minas Gerais está sendo livre nesse momento pela Assembleia de Minas pelo substitutivo aprovado pelas comissões de Minas Energia e a administração pública e que é o texto que pretendemos voltar na manhã de hoje de um prejuízo deputado Rafael Martins que também conduziu o processo da comissão de Minas Energia de um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de reais e que poderia ser maior porque estimo eu que a tendência do mercado é de uma valorização do nióbio ao longo dos próximos anos por todos os indicativos e pela curva de crescimento dessa commodity nos últimos anos a Assembleia cumpriu o seu papel de garantir agilidade velocidade qualidade no processo legislativo segurança para quem vai comprar segurança para quem vai a bolsa de valores fazer uma compra de um patrimônio de um ativo do estado mas de maneira muito especial deputado Inácio nós estamos garantindo na manhã de hoje que o estado de Minas Gerais tem os seus direitos preservados para o futuro que o estado de Minas Gerais não pague amanhã deputado André Quintão que tão bravamente brigou nesse processo não pague por exemplo 5 bilhões de reais para um investidor de um crédito que não é do investidor mas que é do estado que são dívidas já levantadas já auditadas e já discutidas nós não estamos permitindo no texto que está sendo apresentado que alguém compre 49% dos créditos que hoje são da Codemig e levem 100% levando de presente os créditos que hoje estão na Codenge nós não estamos permitindo que esse processo seja feito numa caixa preta absolutamente lacrada onde a Assembleia de Minas o Tribunal de Contas o Ministério Público o Ministério Público de Contas não tenham informações de qual foi por exemplo o preço mínimo da estruturação da negociação a Assembleia contribui com transparência com garantia jurídica com resguardo aos interesses do Estado e mais com garantia que foi o ponto discutido ontem que cada projeto seja tratado no seu tempo não é o momento de discutirmos a privatização a Assembleia não tem por objetivo impedir a privatização o governo tem esse direito qualquer governo tem o direito legítimo de discutir com a sociedade a venda de qualquer empresa pública ou de qualquer ativo público mas nós não podemos permitir que de maneira perversa tentem construir uma facilitação aos interesses privados em detrimento ao interesse público que queiram fazer aqui nessa casa um processo que atenda o interesse privado de quem pretende ganhar uma empresa pública e leve de presente tudo aquilo que está anexado e aliás deputado Inácio um fato curioso o próprio governo do estado nos pediu para que fosse feita essa cisão essa separação para garantir também os interesses de quem está fazendo esse primeiro leilão para que o patrimônio digamos assim podre que é a parte dos custos da Codenji não impactem amanhã sobre os direitos de quem está comprando um patrimônio da Codemig então seria muito curioso nós fazermos um processo aqui que resguarde os interesses de quem está comprando mas que não resguarde os interesses do governo do estado e do povo de Minas Gerais deve ser por isso que o próprio governo do estado através do líder Luiz Humberto quero aqui fazer o reconhecimento também ao deputado Gustavo Aladares do secretário Otto Levy secretário de planejamento de fazenda do secretário de governo Bilac o advogado do estado todos eles compreenderam a lógica do que está sendo construído e amanhã ou depois existem duas possibilidades se o governador Zema entender que o artigo 4 desse projeto apresentado que ele atrapalha em alguma coisa o estado ele tem o direito legítimo de vetar o governador do estado tem esse direito legítimo de vetar se ele entender que não prejudica como toda a sua assessoria e todo o núcleo duro do seu governo assim entenderam ele vai sancionar a lei e no momento específico de discutir a privatização fará essa discussão com a casa que a gente não pode aqui é construir um projeto que permita ao governo blindar o investidor o que é correto também porque quem investe tem que ter segurança jurídica no processo mas que não blinde o estado de minas gerais que o estado fique vulnerável para que amanhã ou depois se faça uma privatização indireta vendendo os direitos creditórios da codemig matando por inanição a codenge sem que isso seja discutido com a nossa população então venho aqui apresentar de maneira muito serena o nosso parecer defender a aprovação do projeto da maneira que ele está nesse momento porque ele garante segurança jurídica ele garante transparência ele garante o resguardo de mais de 10 bilhões de reais do dinheiro público e ele garante também que a discussão da privatização seja feita de maneira correta transparente independente no momento adequado para essa discussão que não é o momento atual ressalto ainda por fim não considero que o governo do estado está fazendo o melhor dos negócios acredito que daqui a alguns anos perceberemos que estamos recebendo nesse momento muito menos do que poderíamos receber ao longo dos 13 anos de negócio mas considero que governar é escolher prioridades e entender as dificuldades de momento considero que é justo é legítimo é digno é fundamental que o servidor público receba o seu salário em dia e é por isso que votarei favorável a esse processo mesmo tendo entendimento de que em outras circunstâncias em outros momentos o estado teria condição de fazer um melhor negócio com o seu ativo mas aprendi na vida que as vezes o ótimo é inimigo do bom e que as vezes para sobreviver hoje e lutar amanhã para poder lutar amanhã é preciso sobreviver hoje e que o estado está fazendo tentando sobreviver nesse momento de dificuldade para poder amanhã lutar e buscar outras soluções para dívida e para o endividamento do estado é isso que eu gostaria de apresentar aos colegas aqui presentes muito obrigado em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação em segundo turno substitutivo número 1 ao projeto de lei 1205 de 2019 que trata da sessão de direitos relativos à venda de nióbio pela codemig o estado pretende antecipar esses recursos pelos próximos 12 anos e usá-los para quitar o 13º salário de 2019 e colocar em dia o pagamento do funcionalismo pondo fim ao parcelamento de salários lembrando que quem explora essa reserva de nióbio em Araxá é a codemig a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais sendo que Araxá concentra a maior parte das reservas mundiais de nióbio 75% das reservas mundiais estão em Araxá no Alto Paranaíba votaram sim setenta votaram sim setenta senhoras e senhores deputados registre-se o voto sim da deputada Andréia de Jesus portanto com setenta voto sim não houve voto não nem voto em branco registre-se o voto sim do deputado Eli Grilo portanto com setenta e dois votos sim sem voto não e em branco está aprovado em segundo turno o substitutivo número um ao projeto de lei de número mil duzentos e cinco de dois mil e dezenove com a palavra para declaração de voto deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha pela TV assembleia primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos os sindicatos e associações que compõem as forças de segurança pública do nosso estado infelizmente parece que alguns outros sindicatos de outras categorias não entenderam que esse projeto é para todo o funcionalismo público deputado deputado sargento Rodrigues me desculpe interrompê-lo é só para avisar os deputados que logo em seguida nós vamos votar a redação final para que o projeto possa ainda hoje ser encaminhado ao governo do estado para as providências parece que outras categorias de servidores não entenderam que esse projeto dá a oportunidade do governo de realizar operação financeira e essa operação financeira permitirá a arrecadação de algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais o que é mais do que justo para o pagamento dos servidores no quinto dia útil e a parcela única do décimo terceiro eu queria parabenizar a todos os 71 deputados e deputadas que votaram sim é muito importante que todos tivessem essa votação uma votação sem obstáculo na data de hoje mas eu queria aqui deixar de forma muito consignada nessa casa que ouvi aqui alguns colegas que nos antecederam e em outras ocasiões na votação em primeiro turno a coisa também não foi muito bem do jeito que foi aqui colocado não não foi muito bem do jeito que foi colocado não houve sim tensionamento houve sim tentativa de obstrução só que nos bastidores só que o cidadão não vai assumir nunca que estava ali fazendo uma determinada obstrução e eu guardei exatamente esse momento porque de forma especial eu quero aqui deixar um recado claro para os servidores da segurança pública durante os debates nós ouvimos um deputado ali outro deputado aqui uma deputada ali dizer que o governo estava beneficiando apenas a área da segurança pública não é verdade até porque cada categoria de servidor deve fazer o mesmo percurso ir lá no governo e negociar é muito simples eu ouvi deputado aqui falando que a segurança pública ia ter reajuste e eu tive que fazer intervenção dizendo o seguinte nenhum servidor da segurança pública terá reajuste o que ele terá é recomposição da perda inflacionária que é uma determinação constitucional não é favor do governo não é favor do governo que o governo conceda a reposição da perda inflacionária basta qualquer um leigo leigo não precisa ser advogado abre a constituição federal no seu artigo 37 inciso 10 que está muito claro a revisão geral anual é para repor é uma espécie de gatilho que o constituinte colocou lá para que o salário do servidor público seja contemplado com a reposição da perda inflacionária portanto os índices anunciados pelo governo de 13% em julho do ano que vem 12% em setembro de 2020 12% em setembro de aliás 2021 em setembro de 2022 é recomposição de perdas inflacionárias de qual período 2015 16 17 18 19 20 21 e 22 portanto de 8 anos infelizmente se os companheiros e as companheiras da segurança pública observarem observem com mais atenção quais eram os deputados que falavam que não estavam obstruindo mas que na verdade estavam utilizando o regimento interno não foi assim no governo de Fernando Pimentel não foi assim no governo passado porque aqui nós votamos por duas vezes a recomposição das perdas inflacionárias dos profissionais de educação e não teve nenhum óbice nenhum óbice eu só espero e quero aqui alertar os servidores da segurança pública alertar o governo se comprometeu em encaminhar a esta casa até o dia 3 de fevereiro o projeto de lei que trata da recomposição de perda inflacionária não é aumento não é reajuste aumento eu aprendi ainda no corpo de tropa enquanto sargento que aumento é aquilo que é dado acima da inflação acima da inflação eu quero aqui alertar e deixar todo o conjunto da segurança pública preparado assim que o projeto chegar aqui nós teremos que estar aqui no plenário acompanhando nas galerias para acompanhar democraticamente e exercer pressão democrática como fizeram os profissionais de educação lá no governo de Fernando Pimentel e aqui eu quero de certa forma corroborar com as palavras do governador Romeu Zema e do secretário de planejamento Otto Levy no governo passado não houve nenhum deputado que estava falando assim que vinha aqui na tribuna que na comissão olha está dando a recomposição para a educação e não deu para o restante vários dos colegas que eu ouvi falando isso aqui cobrando com relação à educação nenhum deles nenhum deles falaram nós votamos todos por unanimidade e mais não votamos apenas apenas a recomposição não votamos inclusive uma proposta de emenda constitucional que devolveu o advérbio para a educação eu estava aqui eu assinei a PEC eu votei na comissão e votei em plenário duas vezes então não é julgando não é julgando uma categoria contra a outra como alguns tentam fazer porque cada um tem seu espaço cada um pode ir ao governo e pode negociar se os sindicatos se aqueles que estão liderando o processo não conseguiram não coloque a culpa nos servidores da segurança por fim presidente eu quero alertar mais uma vez os servidores da segurança na semana que vem vai chegar a esta casa a recomposição da perda inflacionária do legislativo do judiciário do ministério público e do tribunal de contas e vocês observem em quanto tempo esses projetos serão votados e observem se haverá qualquer obstáculo para aprovação dessas matérias não haverá e eu espero que é assim que em fevereiro também seja dado o mesmo tratamento o mesmo tratamento por servidores dos demais poderes quando assim chegar a recomposição dos servidores da segurança pública parabéns aqueles que votaram sim mas eu não poderia deixar de fazer essas observações porque eu vivi o governo passado eu vivi e eu sei o que aconteceu lá e o que está acontecendo neste momento muito obrigado presidente questão de ordem deputada Beatriz Serqueira questão de ordem presidente é para registrar o meu voto sim ao projeto eu estava finalizando os trabalhos na comissão de educação termino o registro do voto sim da deputada Beatriz Serqueira portanto 73 deputados votaram sim com a palavra para declaração de voto deputado André que então presidente deputadas deputados trabalhadores de várias categorias que acompanham os trabalhos da assembleia originalmente eu estava inscrito para fazer a discussão e depois o encaminhamento do projeto mas a pedido dos vários líderes uma vez que o deputado Ulisses Gomes líder da minoria já havia feito o encaminhamento eu abri mão até para agilizar a votação que é o mais importante nesse momento mas eu não poderia deixar nessa declaração de voto de ressaltar o papel importante que a assembleia no seu conjunto de deputados e deputadas cumpriu nesse processo a começar pelo presidente Agostinho Patrus e o colégio de líderes que em boa hora conversou dialogou e mostrou ao governo de Minas que seria improdutivo do ponto de vista político colocar em debate e votação projetos muito polêmicos como por exemplo a privatização da Codemig e adesão ao regime de recuperação fiscal junto com projetos que podem gerar receitas extraordinárias no caso o projeto de antecipação dos recebíveis e o projeto 1014 que prorroga a tributação sobre produtos superfluos o governo se convenceu que a melhor tática seria fatiar o debate e votação desses projetos isso ocorreu e nós tivemos então a oportunidade de concentrar a discussão em torno do projeto de antecipação de recebíveis mas concentrar a discussão sem abrir mão da análise crítica o deputado João Vitor Xavier que foi o relator na comissão de Minas e Energia mostrou aqui as alterações feitas pela assembleia legislativa depois do primeiro turno podem significar uma economia para os cofres públicos de nada mais nada menos do que 10 bilhões de reais no dia da votação em primeiro turno todos os pontos elementos que foram aqui levantados depois referendados pelo ministério público de contas e depois aceitos e reconhecidos pelo próprio governo de Minas ou seja o projeto da forma que chegou ele não atendia ao interesse público e é perfeitamente possível com análise crítica do legislativo você atender o objetivo principal que é propiciar essa receita extraordinária capaz de colocar pagar o décimo terceiro e colocar a regularidade do pagamento em dia mas sem abrir mão de travas no projeto que oferecem segurança jurídica para o estado e como disse o secretário de planejamento Otto Levy podem inclusive ampliar o valor de mercado dessa antecipação por isso não há não houve e eu acho que aqui a gente tem que ter esse cuidado o colégio de líderes o presidente da casa os presidentes de comissão de administração de minas e energia o deputado Ulisses todos aqueles que tiveram essa preocupação tiveram a preocupação com o interesse público nós fechamos um acordo de votação para concluir até 4 de dezembro e foi isso que aconteceu está acontecendo aqui agora votaremos a redação final daqui a pouco então eu queria aqui fazer um elogio a mobilização dos servidores dos trabalhadores mas principalmente também ao conjunto dos deputados e deputadas que tiveram a capacidade de superar eventuais divergências e convergir para um conteúdo de projeto de lei positivo para o estado de minas gerais eu acho que é assim que o parlamento funciona a gente tem que aprender com os erros e acertos agora eu acho muito importante o resultado final nós cumprimos o acordado cumprimos a data de 4 de dezembro mas apresentamos para a sociedade um projeto aprovado que pode significar inclusive a proteção de 10 bilhões de reais para o governo de minas eu acho isso muito importante a assembleia legislativa de minas gerais está de parabéns concluo o presidente dizendo que é evidente que receita extraordinária não resolve ajuste fiscal estrutural é lógico que a antecipação de recebível compromete até 2032 uma parcela de recursos que vai ou entraria para próximos governos mas foi a saída possível foi a saída que o legislativo concordou e nesse sentido agora nós esperamos que o governo faça a sua parte e evidente vai fazer de sancionar rapidamente de realizar a operação esperamos que a operação renda o maior volume de recursos possível e dessa maneira possa proceder o pagamento do 13º e também o pagamento dos salários em dia então essa que são as nossas palavras como líder do bloco de oposição votamos unanimemente a favor do projeto mas votamos entendendo que não é do nosso perfil nem feitio a tese do quanto pior melhor quanto pior pior e a gente tendo a oportunidade de contribuir independente seja governo A, B ou C de contribuir para o Estado nós sempre assim o faremos agora faremos com responsabilidade eu acho isso muito importante e foi exatamente esse ponto do meio esse ponto de equilíbrio que a Assembleia com todos nós encontramos aprovar o projeto no prazo acertado mas com os aperfeiçoamentos necessários para preservação do interesse público muito obrigado presidente pode encaminhar declaração de voto declaração de voto desculpa deputado Bartô na frente senhor presidente obrigado aqui para declarar o voto sobre o projeto 205 que trata da venda de antecipação de crédito do Nióbio primeiramente eu acho que resta dizer que esse projeto passou com uma certa rapidez dentro da casa são menos de dois meses então acho que foi um tempo adequado principalmente pelos esforços feitos pela casa para poder equacionar a questão que chegou o projeto chegou com praticamente um mês para votar no primeiro turno um projeto totalmente aberto não deixava a gente com garantia de nada você fez as devidas correções até apresentei aqui minhas sugestões principalmente na questão de a gente dar uma olhada no contrato que vai ser realmente a posterior se condiz com porque não dá para dar cheque em branco tinha que verificar como que vai ser feita essa operação logo em seguida e a questão principalmente dos créditos da Codemig referentes a disputas judiciais passadas e também na questão da cisão da Codeng com a Codemig pois essa cisão deixa também em risco que a Codeng volte a fazer parte da Codemig e assim ficava a dúvida se o Estado estaria antecipando os 49% ou os 100% então as devidas ajustes na lei trouxeram maior segurança para que a gente possa votar a favor desse projeto então com certeza essas discussões feitas na casa nesses últimos dias foram extremamente benéficas nesse sentido um projeto que já dá que deixa a gente mais tranquilo uma pequena ressalva só que eu faço que fica um apelo aí para o governo porque o projeto permite antecipar até 13 anos porém uma operação dessa que nunca foi feita está sujeita a ter erros todo mundo erra então o interessante seria pelo menos que repartisse essa operação em duas para que fosse feito em prazo menor tentei conversar aqui com os colegas da casa para ver se poderia diminuir o prazo desse projeto o governo comentou havia muita pressão aqui sobre o 13º acho que não é assim que se faz lei mas de qualquer forma ele comentou que seria necessário 5 bilhões para poder pagar o 13º em dia e colocar todo o salário nos próximos meses em dia sendo assim a gente vê que uma empresa dessa que arrecadou 1,2 bilhões para o estado só neste ano fica mais tranquilo de poder fazer de pouco em pouco e receber esses 5 bilhões só numa pequena parte desse prazo dos 13 anos e volto a frisar nessa questão tive alguns apoiadores meus que questionaram com relação ao inciso 4 do artigo 4 que falava sobre a questão de como deveria ficar a estrutura societária da Codemig deixar bem claro que a intenção dessa casa hora nenhuma foi de criar qualquer tipo de empecilho para que a Codenge possa ser desfeita amanhã ou privatizada amanhã é simplesmente assegurar que essa cisão que foi feita e que está sendo questionada em justiça não venha prejudicar essas antecipações que se diz direito apenas aos 49% da Codemig para o Estado então fica claro aqui a intenção da casa de que não é nenhum empecilho a qualquer privatização no futuro e sim a gente garantindo que os 51% depois não caia no que a lei pudesse permitir de venda antecipada obrigado presidente muito obrigado deputado estou com a palavra para encaminhar deputado Guilherme declaração de voto deputado Guilherme Cui muito bom dia senhor presidente bom dia colegas hoje certamente é um dia do qual tenho orgulho de ser parte do parlamento mineiro tenho orgulho de ser parte da base de um governo que conseguiu aprovar um projeto da mais fundamental importância para o nosso Estado um projeto que contou com o nosso apoio com a nossa luta com a nossa dedicação desde o momento em que chegou a essa casa e que agora rende seus frutos agora rende o salário em dia dos servidores agora rende o pagamento do décimo terceiro foi um projeto que passou por uma larga discussão aqui nessa casa uma discussão que também ela rendeu bons frutos é certamente um projeto hoje melhor do que o projeto que chegou à Assembleia e destaco importantes avanços que foram conquistados destaco que foi trazida maior transparência nos critérios de precificação destaco que foi protegida protegidos os interesses do Estado em torno da disputa de teores de nióbio hoje existentes com a CBMM e destaco também que foi protegida a limitação da operação aos 49% hoje existentes em poder do Estado na Codemig é um projeto que teve avanços mas que infelizmente teve também um retrocesso um retrocesso que me levou ontem a apresentar uma proposta de emenda uma proposta que buscava aperfeiçoar ainda mais um texto que já havia sido melhorado e aqui faço questão de explicar a gente busca através desse projeto de fato limitar a operação aos 49% hoje detidos pelo Estado na Codemig e há vários elementos no texto do substitutivo que já faziam esse papel há por exemplo o inciso 2 do artigo 1º o inciso 2 do artigo 2º que já faziam já traziam essa segurança para a operação mas infelizmente foi inserido no texto do projeto uma outra disposição que não busca apenas proteger o Estado nos seus 49% mas um texto que vai além e que faço questão de ler aos colegas aqui não sabendo se todos tiveram a oportunidade de estudar com profundidade o substitutivo aprovado ontem antes da votação hoje e diz o artigo 4º tendo em vista a cessão dos direitos creditórios autorizada nos termos desta lei deverão ser observadas da data de início da vigência desta lei até 31 de dezembro de 2032 as seguintes obrigações e aí dispõe no inciso 1 manutenção do quadro societário da Codemig mantendo-se a participação de 49% do Estado e de 51% da Codeng senhoras senhores se isso aqui não é uma proibição a privatização da companhia antes de 2032 eu não sei o que é e é interessante destacar que isso não era necessário para proteger a operação dos 49% isso não era necessário para que a gente evitasse o que alguns colegas resolveram chamar de Black Friday a venda de 100% por preço de 49% ou a entrega de duas companhias pelo preço de uma não seria não é o caso o que impediria essa chamada Black Friday já estava disposto no artigo 1º inciso 2 já estava disposto no artigo 2º inciso 2 cujo texto leio que a operação ela incidirá sobre os créditos presentes e futuros decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado faz jus em relação as ações representativas de 49% do capital da Codemic isso já estava no texto era disso necessário bloquear as privatizações em razão disso apresentei emenda em razão disso apresentei uma emenda que suprimia o artigo 4º mas que de maneira nenhuma retirava proteção em relação aos 49% em relação a limitação do objeto da operação uma emenda que assim dizia que os direitos econômicos a que se refere o inciso 2 desse artigo não se confundem com a titularidade das cotas do capital social da Codemic sendo que eventual mudança na composição societária da empresa não afetará o negócio jurídico de que trata esta lei não ampliando e nem reduzindo o percentual de 49% de que tratam os artigos primeiro e segundo é triste a gente perceber como às vezes tentativas de diálogo acabam sendo rotuladas de maneira contrária por colegas é triste perceber que essa emenda que com todas as letras preserva e delimita a operação aos 49% foi rotulada como uma tentativa de venda de 100% como uma tentativa de fazer o entreguismo do patrimônio do Estado e mais triste ainda é a gente perceber que tentativas de diálogo que tentativas de aperfeiçoamento tentativas de dar continuidade em um processo que foi louvado por todos como tendo aprimorado o texto venham a ser rotulados como molecagem aqui não tem moleque aqui é um deputado atento a cada detalhe do projeto de lei e atento a precisão técnica dos termos que estão sendo empregados e principalmente a um deputado ciente e desejoso de fazer o projeto com a melhor redação possível até os 45 do segundo tempo se for possível porque para o interesse do cidadão mineiro e para que a gente possa retirar minas do buraco não tem hora tarde demais busquei com todas as minhas forças fazer um aprimoramento no texto que preservasse as importantes conquistas decorrentes das discussões anteriores mas que pudesse retirar esse retrocesso que foi o artigo 4º restei vencido me conformo a isso comemoro que o projeto foi aprovado comemoro que os servidores vão receber seu 13º vão ter o salário em dia me mantenho firme para lutar mais um dia para que a gente possa retomar essa discussão no seu devido tempo e que a gente não se dê por vencido numa tentativa infeliz de matar a discussão sobre a privatização num projeto que nada dizia respeito a ela muito obrigado senhor presidente pela extensão do tempo obrigado aos colegas senhor presidente para a declaração de voto esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da hora do dia com a discussão e votação de parecer de redação final pela ordem senhor presidente parecer de redação final do projeto de bem número 1205 emissional do governador de estado em discussão ou parecer para discutir senhor presidente não pode discutir por que não posso encaminhar a votação não é possível não posso encaminhar não não senhor não pode encaminhar pode pode encaminhar para encaminhar tudo bem lógico que eu posso encaminhar senhor presidente é regimental senhor presidente regimental vossa excelência sabe disso mas eu gostaria eu vou encaminhar favorado mas a minha pioneira é uma só e vou repetir aqui mais uma vez antecipar receita é jogar o problema para frente lógico que nós estamos resolvendo o problema do funcionalismo agora apesar de ter dinheiro em caixa o governo poderia estar fazendo agora eu tenho certeza e aqui eu gostaria de deixar nos anais desta casa que no mês de abril deste próximo ano esse dinheiro já acabou e aí eu pergunto o que será o que será feito qual antecipação vamos antecipar o que vamos vender o que vamos privatizar o que o governo precisa de criatividade diminuir as despesas e segurar e incentivar a indústria incentivar o nosso comércio incentivar a geração de emprego e aí mais uma vez eu quero lembrar dos amigos da FIENG presidente da FIENG que nós podemos sim reduzir a carga tributária dos combustíveis que nós temos que aumentou aqui em Minas que com isso nós vamos gerar mais emprego mais receita e mais lucratividade fica aqui senhor presidente nesse encaminhamento de votação vou votar mais uma vez favorável vou atender o apelo dos funcionários públicos mas vem o medo de antecipar a receita é antecipar o problema cabia o governo pegar o dinheiro que está em caixa fazer esse pagamento e começar a acertar a vida com nova com criatividade e essa casa nunca se furtou a estar ao lado das boas ideias ao lado das boas leis para que o governo possa sair da crise e melhorar somos parceiros a assembleia hoje nós tivemos 73 votos favoráveis o pessoal perguntava ali por que declaração de voto dos deputados que não conseguiu marcar mas os votos estão aí senhor presidente senhores deputados governador Zema está na hora de ter criatividade muito obrigado deputado Alencar da Silveira só para esclarecê-lo vossa excelência tinha solicitado para discutir para discutir só o autor do projeto ou da emenda legalmente você pode encaminhar como foi foi a segunda opção tá bom então para ficar claro que não houve tentativa de impedir que você tivesse essa manifestação em votação aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado para declaração de voto deputado coronel Sandro depois deputado Noraldino gente senhor presidente deixa por favor eu vou só fazer um esclarecimento aqui que tem muitos para pessoas saberem a ordem cronológica coronel Sandro Noraldino deputado João Leite deputado Raul deputado Wilson alguém cá já fez Gil Pereira o próximo com a palavra deputado coronel deputado também Bruno Engler também posteriormente deputado coronel Sandro com a palavra obrigado senhor presidente hoje nós temos um motivo para comemorar a aprovação do projeto 1205 e principalmente com a presença nas galerias das entidades representativas dos servidores da segurança pública polícia militar polícia civil bombeiro militar agente sócio educativo agente penitenciário importante frisar que quando nós iniciamos esse processo de negociação com o governo e que em determinado momento surgiu a possibilidade do envio desse projeto para fazer a antecipação dos recebíveis do Nióbio naquela oportunidade já sabíamos que não seriam beneficiados com o pagamento do 13º e com o retorno do pagamento no 5º dia útil tão somente os servidores da segurança pública seriam beneficiados todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais e a despeito disso a gente observa que nessa casa a matéria em si não tem muita importância tem importância é quem que patrocina o assunto e realmente nós sentimos falta aqui nessas galerias cadê o Sindicute cadê a CUT cadê essa sindicata aiada pelega de esquerda que era a hora de estar aqui também junto com as entidades representativas da segurança pública para dar o seu apoio aos deputados cobrar a votação como foi feito por esses servidores da segurança pública mas não sabe por que senhor presidente porque quem teve a ideia quem patrocinou a negociação quem está envolvido nisso desde o início do ano junto com o governo são deputados federais estaduais entidades de classe da segurança pública aí esses ditos representantes dos servidores públicos estaduais vou citar de novo CUT CINDIUT mais os outros CINDI da vida aí não para eles isso é irrelevante então eu sugeriria que não recebam o décimo terceiro no dia peçam para o governo para que façam o pagamento depois e também não recebam o pagamento do quinto dia útil mas na verdade o que é importante não importa para quem defende um modelo de conduzir o estado e a coisa pode ser excepcional mas se não originou-se de um deputado de esquerda ou de um sindicato aqui que defende essas pautas de esquerda não vale nada então fica esse registro eu não concordei com muita coisa que foi feita aqui em relação a discussão e o encaminhamento desse projeto aqui segundo informações nunca um projeto dessa importância e magnitude passou em duas comissões aqui e ainda em discussão para votação no segundo turno mas tudo bem isso faz parte do processo democrático e a gente entende mas não posso deixar de registrar mais uma vez foi ali na bancada vários deputados do partido dos trabalhadores e dizendo que não obstruíram claro que obstruíram e não tem pecado na obstrução mas o sujeito tem que ter pelo menos dignidade e tem que ter coragem de dizer nós estamos obstruindo sim e aí as justificativas são várias é para aperfeiçoar o projeto há dúvidas para mim não tinha as dúvidas não eram tantas e do tamanho que foram expressadas aqui mas faz parte do processo democrático a gente entende o que eu não entendo é o deputado atrasar obstruir e querer subestimar a nossa inteligência e dizer que não há obstrução que não há atraso na votação claro que houve sim um outro deputado referiu-se de uma maneira ali que nesse processo de discussão falou que teve algumas molecagens de deputado olha olha que deputado eu não vi molecagem nenhuma de deputado aqui não se tem molecagem essa molecagem chama-se obstrução isso para mim que é a molecagem mas deputado aqui na minha opinião não faz molecagem não usa de tudo que o regimento permite para agilizar ou para atrasar uma votação e foi feito atrás de votação tudo bem mas então que fique nos registros isso que aconteceu nessa casa desde que esse projeto começou a tramitar e mais uma vez parabenizo os deputados que sempre estiveram à frente dessa negociação para que chegasse a esse ponto as entidades de classe da polícia militar do bombeiro da polícia civil agentes sócio-educativos e agentes penitenciários que juntos fizeram a defesa do conjunto de todo o funcionalismo e agora sim está com o governo a próxima mexida no tabuleiro que é fazer a operação e cumprir o que foi prometido em relação ao pagamento do 10º salário e a retomada do pagamento no 5º dia útil muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel santo com a palavra para encaminhar para encaminhar não para declaração de voto deputado noraldino júnior senhor presidente nobres deputados senhor presidente é evidente que nenhum dos parlamentares que aqui se encontram e muito menos o governo teria interesse de estar aprovando esse projeto todos nós queríamos que o estado estivesse em condições financeiras para que projetos dessa natureza não fossem necessários dei o meu voto a favor a favor não só dos servidores mas dando um voto de confiança porque eu acredito que nós estamos lidando com um governo sério com um governo ético e eu tenho visto por parte dos secretários de estado posso destacar aqui o secretário da fazenda e o secretário do planejamento um esforço enorme para mudar o estado de minas gerais é evidente que é muito difícil no primeiro ano na situação que o estado se encontra trazer outras soluções para amenizar o sofrimento de todos os servidores públicos e aí eu incluo todos os servidores públicos para mim não interessa se é o servidor da saúde se é o servidor da educação se é o servidor da segurança pública todos tem a sua importância e merece seu respeito nós não podemos desconsiderar aqui servidores que são extremamente importantes para o desenvolvimento do estado e que tem um acordo judicial homologado deputado Antônio Carlos Arantes que não foi cumprido até agora e eles entendendo a dificuldade do estado chegaram no limite para não cobrar de forma em realizando greves ou paralisação branca que é os servidores do SISEMA é a única categoria que tem acordo judicial homologado para que o plano de carreiras acordo judicial seja encaminhado para a Assembleia Legislativa para que seja aprovado e muito justo são eles os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do estado de Minas Gerais uma peça primordial mas falo isso presidente porque não só nesse projeto mas também no projeto do fundo da erradicação da miséria eu deputado Noraldino Júnior vou apoiar o governo não porque eu quero porque eu sei que o governo está numa dificuldade muito grande e não teria outra alternativa então já declaro aqui o meu apoio a esse projeto com uma ressalva que nós iremos colocar aqui que é a emenda para a retirada dos produtos de ração PET porque nós entendemos presidente que a população os protetores de animais as ONGs que já estão totalmente sobrecarregados e fazendo a função que é do poder público não podem e não tem condições de arcar com os custos relacionados a manutenção desse reajuste a gente sabe que é temporário mas é uma dificuldade muito grande para que essas entidades e essas pessoas assim como nós que lutamos e que tiramos o nosso bolso para dar uma melhor condição de vida aos animais nós não suportamos a manutenção desse reajuste mas declaro aqui que estarei apoiando o governo dando mais esse voto de confiança no fundo da erradicação da miséria porque entendo que o governo está enxugando da forma que pode como inovando em várias áreas trazendo buscando soluções criativas está se esforçando deputados que me antecederam colocaram que é necessário a busca de soluções criativas eu acho que é muito importante e nós podemos também participar para dar sugestões ao governo e tenho certeza que o governo está aberto para ouvir sugestões que sejam viáveis para a melhoria da economia do Estado parabenizo aqui a todos os deputados não é uma votação simples nem fácil mas nós nos posicionamos aqui a favor do Estado não só a favor dos servidores deputado presidente mas se nós não votássemos aqui hoje nós estaríamos comprometendo a todos os serviços públicos desenvolvidos pelo Estado então nós demos um voto aqui de coerência dado por todos os deputados porque não tinha outro jeito muito obrigado deputado presidente parabéns a todos os deputados que participaram dessa votação muito obrigado deputado Neuraldino com a palavra deputado Raul obrigado senhor presidente eu quero inicialmente cumprimentar todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais dizer que é um momento extremamente importante onde o Estado demonstra que o servidor público tem valor e precisa e merece ser respeitado nós acompanhamos aí no último governo o maior desrespeito a classe dos servidores públicos com salário parcelado sem receber décimo terceiro e nós precisamos entender que um governo que se preze tem que respeitar e valorizar o seu servidor público isso é um princípio de qualquer empresa e não poderia ser diferente com o nosso grande Estado de Minas Gerais então nós queremos aqui reconhecer o trabalho e o esforço do servidor público mineiro em prol desse grande Estado e dizer que é uma atitude importante o Estado mandar um projeto que mesmo não sendo o ideal porque nós sabemos que antecipar receita num momento como esse é muito difícil é muito complicado mas isso é um preço que nós estamos pagando por más gestões especialmente do governador que saiu Fernando Pimentel que fez uma péssima gestão foi péssimo para os municípios o salário não atrasou só no Estado não o salário atrasou nos municípios porque ele reteve os CMS e recursos constitucionais dos municípios então foi uma complicação para todos os servidores públicos estaduais e municipais a coisa muito mais grave então quero cumprimentar especialmente o presidente dessa casa pelo equilíbrio pela condução muito boa desse projeto aqui na casa cumprimentar doutor Eli Tarquino presidente da comissão financeira cumprimentar o Rafael Martins presidente da comissão de Minas Energia e o deputado João Vitor Xavier pelo grande relatório em relação a esse projeto um substitutivo que foi importante porque os 25% que o Estado tem direito da exploração do nióbio não estava bem explicado em relação àquilo que nós estaríamos antecipando e ficou bem claro que a parte da Codemig e a parte da Codenji foi preservada os 49% foi preservado e o Estado está alienando os 51% que é de seu direito então cumprimento muito por esse trabalho bem feito por essa proteção do patrimônio do povo mineiro cumprimento também o deputado João Magalhães e toda a comissão de administração do qual eu faço parte e dizer que nós todos aqui estamos para que Minas Gerais possa seguir um caminho melhor não há outro caminho a ser seguido que nós todos trabalharmos juntos para tirar o Estado de Minas Gerais desse atoleiro então cumprimento também senhor presidente a oposição que teve um papel nobre nessa casa orientando indicando eu não entendi que houve obstrução em momento algum aqui nessa casa o que houve foi discussões extremamente importantes para que nós pudéssemos aprovar um projeto da melhor maneira possível e o próprio governo reconheceu isso então que nós possamos ter maturidade e entender que o governo de Minas que Minas Gerais especialmente tem que dar certo eu agradeço imensamente e fica aqui o meu carinho e reconhecimento por todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Raul com a palavra deputado doutor Wilson Batista senhor presidente eu gostaria só de esclarecer duas situações primeiro é quanto ao argumento que foi criado para aprovação deste projeto querer querer convencer a Assembleia e convencer a população de Minas Gerais que fazer essa negociação vendendo e antecipando os recebíveis do NIOB até 2032 para dizer que isso é para acertar o salário dos servidores é uma grande mentira porque primeiro que isso não é verdade porque se for verdade o futuro dos servidores será um desastre vender aquilo que está para receber no futuro para acertar o presente e daqui a quatro anos os próximos governos se eles não tiver mais nada para vender como ele vai colocar em dia o salário dos servidores daí ele vai começar ou dar calote nos servidores ou dar calote na educação ou dar calote na saúde que já não anda bem então este é um argumento que não me convenceu e tenho absoluta convicção que não convenceu ninguém em Minas Gerais e segundo que este projeto como alguns deputados que me antecederam que disseram que é um momento para se comemorar nós estamos vivendo o melhor momento da Assembleia Legislativa com a aprovação desse projeto comemorar o que? comemorar a venda do futuro comemorar um caos que está para vir futuramente eu acho que não é motivo nenhum para comemoração e sim motivo para lamentação nós deveríamos fazer uma reflexão e lamentar o que que foi feito no passado para que o Estado chegasse a esse caos de ter que vender receita futura para poder colocar em dia salário dos servidores então eu acho que o Estado deveria sim procurar corrigir os seus próprios erros procurar identificar o desperdício que é hoje feito Minas Gerais afora quantas obras inacabadas estão aí em Minas Gerais quantas obras propostas às vésperas de eleições quanto dinheiro jogado fora nesse Estado foi feito durante décadas para poder hoje temos que passar por esse momento de ter que vender receitas do futuro receber essas receitas para poder colocar em dia as contas do Estado então eu acho que é lamentável quem disse aqui que é um momento de comemoração não temos motivo nenhum para comemorar temos motivo sim para poder refletir como o Estado está sendo administrado será que no futuro o que a saúde de hoje já não faz acontento para a sociedade quantos pacientes estão em filas de hospitais que não tem direito a um procedimento cirúrgico que não tem direito a uma internação que não consegue uma transferência quantos pacientes estão indo a óbito hoje em hospitais sucateados e ainda vamos aqui dizer que estamos comemorando um fato como esse para o Estado pagar os servidores o que não é verdade o Estado está simplesmente fazendo isso para convencer a esta casa que esse projeto deveria tramitar de uma forma acelerada para que fosse aprovado então eu deixo aqui registrado nesse dia que nós não estamos comemorando nada com este projeto e que também não estamos fazendo isso com uma verdadeira necessidade que é para acertar salários de servidores eu quero acreditar que existe sim o Estado tem capacidade de acertar os servidores sem ter feito esse negócio mas ainda que foi feito que estes recursos sejam bem aproveitados e que faça o Estado voltar aos trilhos reequilibrar suas contas e trazer saúde segurança com qualidade para a população de Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Wilson Batista declaração de voto deputado Gil Pereira presidente dono Carlos Arantes quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje votando no segundo turno e na redação final do projeto 1205 eu quero dizer da alegria porque eu tenho certeza que o governador e eu quero parabenizá-lo também o governador Zema por ter enviado esse projeto 1205 a Assembleia aperfeiçoou quero parabenizar a condução do nosso presidente Augustinho Patrus na articulação política para que a gente aprovasse com 73 votos hoje aqui nessa casa esse recebível do Neóbio vai dar condição de pagar da agora para a frente o 10 terceiro que desde 2016 os servidores públicos da ativa e inativa não recebiam então hoje é uma alegria para esses funcionários que eu tenho certeza que o governador vai fazer uma bela articulação e vai colocar até o dia 21 de dezembro em dia o 10 terceiro da mesma forma como o governador prometeu colocar o salário dos servidores públicos também em dia e isso é de grande relevância porque eles têm os seus compromissos desde pagar a conta da água da luz do remédio da comida e infelizmente ficaram três anos sofrendo e penando com o parcelamento de até três vezes o salário no mês então e fora o 10 terceiro que não recebem dinheiro então eu quero parabenizar o governador Zema por ter enviado o projeto 1205 parabenizar o nosso presidente Augustinho Patrus por essa condução e a finalização desse projeto hoje aqui então eu quero parabenizar todos os funcionários públicos que lutaram que vieram à Assembleia que nos cobraram no interior para que a gente pudesse votar por unanimidade esse projeto que realmente quem merece é o funcionário público e logicamente ganha todo o Estado porque as prefeituras também vão ter condição agora com repasse em dia que o governador está fazendo para as prefeituras pagar os seus funcionários municipais em dias e logicamente ganha o comércio ganha atividade econômica porque isso torna uma bola de neve positiva então eu quero encerrar minhas palavras parabenizando vossa excelência também presidente Antônio Casarantes pela condução final desses trabalhos e dizer ao funcionário público que nós estaremos sempre aqui votando em favor de todas as categorias do funcionário público estadual de Minas Gerais muito obrigado com a palavra obrigado deputado Gil Pereira com a palavra deputado Bruno Engler depois Carlos Pimenta depois Eduardo Bechir depois Alencar obrigado senhor presidente senhor presidente pedi a declaração de voto apenas para dizer que votei favoravelmente a matéria e dizer que essa casa cumpriu hoje o seu dever para com os servidores para que os servidores possam receber ainda esse ano o seu décimo terceiro e possam ter no quinto dia útil a integralidade do seu salário porque já vinha há quatro anos essa situação do salário parcelado uma situação ingrata indigesta para o servidor porque as contas não vinham parceladas mas o salário vinha parcelado foi um processo muito duro para que nós pudéssemos aprovar aqui o 1205 e ajudar a situação dos servidores enfrentamos sim uma obstrução velada por parte do partido dos trabalhadores que não quis fazer uma obstrução ostensiva porque se diz defensor dos servidores então precisou fazer uso de instrumentos regimentais para aumentar o caminho que o projeto precisaria percorrer nessa casa e portanto fazer com que ele demorasse mais para ser votado mas houve também impressão contrária de outros parlamentares para que o projeto pudesse ser votado de maneira celere e conseguimos superar esses obstáculos junto a um acordo muito bem construído pelas lideranças dessa casa para que pudéssemos votar hoje em segundo turno o 1205 então saio deste plenário hoje com uma sensação de dever cumprido dever cumprido para com os servidores públicos do estado de Minas Gerais que tem direito a receber o seu décimo terceiro como todo trabalhador e a receber o seu salário de maneira integral no quinto dia útil e não de maneira fatiada ao longo do mês muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra declaração de voto deputado Carlos Pimenta presidente Antônio Carlos eu quero também manifestar dois sentimentos nessa declaração de votos primeiro deles pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer uma correção de vários anos são vários anos que o funcionário público de Minas Gerais não pode passar o Natal como todo funcionário deveria passar sem o seu décimo terceiro sem seu salário em dia para que ele possa desfrutar neste final de ano das festas natalinas com um pouco mais de tranquilidade junto aos seus familiares comprar um presente para os filhos enfim ter uma vida digna então estou com esse sentimento eu acho que foi muito importante são seis anos de parcelamento de indignação do funcionário de tristeza de ódio de raiva por não poder ter nas suas mãos o que tem direito eu queria só lembrar meu caro presidente que nos últimos quatro anos do governo do partido dos trabalhadores eu vossa excelência e vários outros deputados nós assistimos aqui desse plenário aqui dessa casa o governo passar a mão nos precatórios do tribunal de injustiça e são recursos bem maiores do que esses do créditos aí dos futuros créditos do Nióbio da Codemig salvo engano naquela ocasião foram sete bilhões que o governo surrupiou do poder do poder judiciário não explicou onde gastou esse dinheiro e deixou um buraco negro no poder judiciário volta e meia o poder judiciário tem que pedir aqui complementação suplementação para pagar os precatórios que é o dinheiro que não era do estado era do cidadão que tirava do bolso e depositava em juízo depositava em juízo o governo também passado governo passado ganhou alguns bilhões com a mudança da folha de pagamento dos funcionários tirou de um banco passou para outro banco autorização da casa não com o meu voto mas com a autorização da casa o governo mandou um projeto esdrúxulo para cá que é para vender imóveis você lembra? aquele projeto que também proporcionou ao governo de ganhar mais algum dinheiro nós estamos falando em bilhões inclusive a cidade administrativa me parece que está hipotecada até hoje o governo encaminhou vários projetos de aumento de ICMS 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 de gasolina ICMS de óleo diesel da cesta básica enfim foram mais dinheiro que entrou e por fim teve a securitização da dívida que a Assembleia votou também a dívida do Estado então eu vejo que o governo Zema com toda dificuldade ele encaminha esse projeto mas de uma forma democrática ele está proporcionando uma discussão plena ele está respeitando a soberania da casa e é bom que se diga que hoje nós temos um presidente que é o presidente Agustin Patroso um vice-presidente que é a vossa excelência que está fazendo falta lá na comissão de agropecuária porque a vossa excelência ocupa muito o seu tempo presidindo várias sessões da casa mas está cumprindo o seu papel com muita determinação então nós temos hoje uma direção da Assembleia Legislativa que me enche de orgulho eu me sentia muitas vezes frustrado aqui aqui na casa apresentando um projeto o projeto não era votado enrolava não raras vezes o presidente ia pedir bênção pedir que o governo autorizasse a votação de projetos de deputados e hoje a Assembleia ela retoma a dignidade de tantos outros presidentes que passaram por essa casa e que transformaram o nosso legislativo num legislativo respeitado só para terminar meu caro Antônio Carlos o outro sentimento que eu tenho é um sentimento de preocupação eu entendo que hoje o nióbio ele é um mineral do futuro e nós estamos antecipando créditos royalties pelos próximos dez anos e esse minério ele vai vamos dizer assim ele vai explodir em valorização do seu uso e do preço daqui para frente quem detinha a tecnologia do nióbio era apenas a NASA dos Estados Unidos e hoje a indústria bélica ela não pode hoje mais funcionar sem ter o nióbio então eu queria só trazer essa preocupação acredito que nós vamos ficar atentos acredito que o governo Zeman ele está atento para que essa supervalorização que venha não sei de quanto tempo pode ser um ano pode ser dois anos mas ela vai vir rapidamente isso possa ser levado em consideração e o governo de Minas também receber esse vamos dizer assim essa futura valorização desse metal que vai que vai vir por aí então eu estou feliz porque o funcionário público finalmente vai receber o décimo terceiro e olha governador Zema pague o décimo terceiro não venha amanhã depois falar assim ah chegou tarde da assembleia não sei o que não sei o que não hoje é dia 4 a folha pode ser perfeitamente executada para as festas natalinas e pague a partir de janeiro em dia o salário do funcionário do nosso estado obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta declaração de voto deputado Duarte Bechir estou bem caro presidente eu quero aqui saudar a deputada Rosângela Reis que também representa muito bem as deputadas nessa casa e dizer senhor presidente que nós votamos aqui hoje o prazo de lei 1205 de 2019 que dispõe sobre a cessão de direitos creditícios creditórios de neutralidade do estado relacionados a CODEMIG foi votado em segundo turno lá na comissão de redação final fizemos a aprovação também o último momento desse projeto em comissão da sua redação final e aqui no plenário vossa excelência sacramentou fazendo a votação simbólica e última votação nessa casa diante diante da nossa declaração o projeto segue hoje ao governador para a sua sanção e a sua consequente execução e onde eu quero chegar senhor presidente senhoras e senhores eu quero chegar diferentemente de alguns deputados que me antecederam que acham que essa medida não é no momento a melhor eu quero dizer que nós estamos no mar revolto e esse mar revolto são as dificuldades e o estado de minas simboliza um navio que vai navegando com muita dificuldade nós deputados estaduais nesse momento conduzidos pelo presidente agostinho patruz somos obrigados a fazer o nosso sacrifício a assembleia fazer a sua parte para que esse barco possa navegar em mares mais calmos e chegar no destino onde todos os mineiros e mineiras esperam e que destino é esse e que mar tranquilo é esse o mar tranquilo é o estado recuperar a sua condição financeira temporária e daqui a um tempo criar o caminho definitivo com outros projetos de leis que venham tramitar nessa casa o governador não tem uma base de sustentação como o Pimentel chegou e Anastasia e Aécio chegaram para serem governadores de Minas então é preciso que nós nos esforcemos ainda mais nos entreguemos um pouco de cada um de nós em favor de Minas e não em favor dos nossos partidos o estado de Minas realmente está num momento de muita dificuldade eu queria que qualquer mineiro pudesse ser o governador no lugar do Zema por um dia e uma noite como seriam seus pensamentos qual é a preocupação desse governo o que ele pensa que vai ter que fazer mês que vem diante de tantas e tantas dificuldades vamos aos hospitais regionais e não estamos tendo a atenção necessária outro dia presidente pasmo em vossa excelência eu pedi para transferir uma pessoa do interior para o hospital João XXIII que sofreram um acidente e o João XXIII respondeu pasmo em vossa excelência não temos nesse momento um cimento ósseo não tem cimento ósseo para atender aquela pessoa que sofreu um acidente e qual é o nosso papel diante de uma situação que o Estado atravessa é de colaborar nós aprovamos em primeiro turno a prorrogação da cobrança dos impostos e vossa excelência como eu e outros tantos eu tenho certeza que muitas das vozes da rua nos condenam porque é uma decisão de responsabilidade e de coragem as emendas são impositivas sendo impositivas a nossa participação em levar recurso já está garantida eu não tenho que ficar aqui preocupado eu vou votar não vou embora para minha casa vou para as redes sociais e dizer para o povo eu disse não eu disse não a venda do nióbio antecipação eu disse não a manutenção dos impostos é o discurso melhor que tem né presidente é o melhor discurso mas será que esse discurso essa ação nesse momento é a melhor em favor de Minas a pequena jacuí quando foi governada por vossa excelência pequena na receita pequena nos problemas mas tira o recurso que vossa excelência teve para saudar as obrigações pagar funcionário e fazer obra tira por menor que seja executivo é muito mais difícil e gera muito mais preocupação do que legislativo a regra sempre foi essa eu também fui vereador e fui prefeito trago na minha bagagem o sentimento de ter sido legislador na câmara municipal de campo belo e ter sido prefeito ordenando despesas no executivo também de campo belo e isso nos faz repensar cada uma de nossas ações nessa casa para finalizar presidente para finalizar peço a vossa excelência 30 segundos olha não serão com medidas medrosas que nós não encorajamos cada um de nós um pouco mais aí adiante que nós vamos consertar Minas Gerais é preciso dar apoio ao governo para que Minas retome o seu lugar que sempre foi no Brasil um estado de muita riqueza de muita organização política e financeira e que não pode permanecer quebrado em dificuldade não podendo cumprir a priori com seus servidores que esse mês receberão estamos dando condição mas que nós criemos condições outras de poder no longo do ano que vem dos demais anos nós ajudarmos o governador e ajudar Minas Gerais a caminhar com suas próprias pernas e ter a sua dificuldade financeira sanada muito obrigado presidente muito obrigado deputado Arte Bechir com a palavra deputado Alvincar da Silveira senhor presidente deixei para o final que eu não poderia eu não ia dormir hoje se eu não lembrasse aqui de uma fase do governador durante a campanha de um documento apresentado em cartório um documento que ele na campanha fez um compromisso que na campanha ele fez uma promessa que só iria receber ele o vice-governador e todo o secretariado só iria receber o seu salário após estar em dia o o salário de todo o funcionalismo hoje nós demos esta condição ao governador de Minas de começar a receber os seus salários como está está no cartório assinado por ele esse compromisso hoje nós demos também a condição de todo o secretariado que ele no cartório colocou hoje nós temos a condição do vice-governador receber o seu salário porque o salário do governador como ele disse só iria ele só iria receber dele e todo o secretariado após o salário em dia colocar o salário em dia ele já poderia ter feito isso antes seu presidente com o dinheiro que estava em caixa é lógico ele falou senhor não vou deixar não vou colocar antes porque eu vou ter uma reserva técnica aqui mas no caixa foi colocado aqui seis bilhões estão lá nós estamos colaborando ajudando e eu nunca vi o telespectador da TV Assembleia essa que que nós criamos há 23 anos atrás e aí eu quero lembrar os funcionários da TV Assembleia que no último dia 30 de novembro foi aniversário da TV Assembleia e eu não vi nenhuma nenhum se bem que eu posso não ter assistido nenhuma lembrança dessa data uma data que colocava no ar a TV Assembleia uma data que dava condição de o que acontece aqui dentro sem cortes a população mineira vê então a população mineira que está acompanhando agora a TV Assembleia hoje pelo aplicativo hoje pelas redes sociais e pela TV Assembleia que nós criamos há 30 anos atrás e que fez aniversário no último dia 30 com vários funcionários ali concursados vamos lembrar disso hoje nós temos uma equipe muito grande dentro da Assembleia são funcionários esses concursados que fizeram concursos aqui para casa tiveram a oportunidade de sair muitos de canal de emissoras de TV e estão trabalhando aqui hoje mas senhor presidente nós colocamos a Assembleia conseguiu na harmonia nesses últimos 10 meses fazer e ajudar o governo a tentar resolver o problema da crise eu nunca vi nesses anos todos nessa Assembleia uma Assembleia tão fácil de trabalhar um presidente tão aberto ao diálogo uma mesa diretora que faz parte aberta e vossa excelência também aberta ao diálogo eu nunca vi uma bancada de oposição e a governo quem é o governo e quem é a oposição nessa casa nós não temos oposição aqui presidente todos nós somos governo todos nós somos Minas Gerais e aqui nos próximos anos vamos continuar sendo ajudando se o governo se o governador não atrapalhar essa casa anda bem se o governador não falar o que falou aqui chamando a Assembleia de Rubinho Barrichello de uma Assembleia atrasada como na fala dele essa casa anda essa casa corre essa casa ajuda essa casa é parceira do governo independente da bancada de PT PSDB PMDB PDT ou qualquer outro partido nós somos Minas Gerais parabéns à Assembleia de Minas parabéns ao governador Zema que está entendendo a posição dessa casa parabéns a todo o secretariado e parabéns ao funcionalismo público e como disse o Carlos Pimenta vai ter a condição de passar depois de muito tempo um Natal tranquilo eu espero que nós possamos dar condição como dermos esse ano do pagamento da folha do pagamento do décimo terceiro do salário em dia e eu espero que depois de abril esse pagamento continua sendo em dia e não parcelado por isso eu falo que criatividade competência boa administração nós temos que exigir e ajudar o governo força nós temos vontade o governo tem então nós vamos fazer mas fico preocupado com antecipação de receita antecipação de receita é jogar o problema para frente que o funcionalismo público não tem nada que tem isso muito obrigado muito obrigado deputado Alencaria Silveira declaração de voto deputada Rosângela Reis presidente eu não poderia deixar aqui de usar essa tribuna para me manifestar também o meu apoio ao projeto 1205 que trata da dos direitos creditórios creditórios do nióbio e nós vemos presidente que o governo ele tem que fazer gestão executivo faz gestão legislativo legisla e a assembleia legislativa ela tem andado em sintonia com o governo o quanto houve de contribuição de todos os deputados aqui para o aprimoramento desse projeto 1205 isso nós vimos aqui nesta casa com várias audiências várias reuniões e o governo ele tem que fazer gestão com vontade política e o governo ele está dando mais uma demonstração no primeiro ano de mandato que nós estamos aqui nesse sentido de podermos aqui contribuir com o nosso estado de Minas Gerais eu vejo que esse é um dos projetos mais importantes aqui dessa casa e que com 73 votos aqui apoiados nesse projeto de lei nos faz também realizarmos um pouco de trabalhar em prol desse estado de Minas Gerais de levar a política pública para as pessoas de fazer com que os servidores que é de direito trabalhar e receber em dia governo nenhum faz isso só pela vontade de ser obrigação do governo pagar ou de qualquer empresa o trabalhador trabalhou ele tem que receber mas infelizmente na condição que o nosso estado estava ainda não era possível e isso nos abre essa perspectiva de que realmente esse ano o servidor público vai receber em dia e no próximo ano a cada quinto dia útil eu espero que o governo passe a pagar como foi uma promessa de campanha do governador que eu também apoiei que eu também votei vendo que nós teríamos um estado mais enxuto acreditando que nós teríamos condição de ver de estar em novos tempos e é onde nós queremos aqui com certeza ver dias melhores tanto para essa casa porque nós todos aqui somos o estado nós todos somos o estado de Minas Gerais e nós queremos é o melhor para o estado de Minas Gerais então que os deputados agora eu até disse que essa casa hoje houve uma mudança enorme de situação e oposição aqui nessa casa e a visão também do trabalho de cada um tem modificado a cada dia mais porque é trabalhar com responsabilidade com afinco buscando sim o bem do nosso estado de Minas Gerais meu muito obrigado presidente muito obrigado deputada Rosângela Reis cumprindo a finalidade e o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para ordinar de logo mais às 14 horas com a